Essa é a série de vídeos onde eu estou mostrando pra vocês o passo a passo de como eu tô criando uma empresa de tecnologia sem saber programar Então bem-vindos aqui a mais um episódio Tô mostrando realmente como que eu tô construindo isso em público, né? Mas antes, olha só Esse daqui é o meu escritório hoje, né? Tem ali outro escritório também, mas aqui em casa eu trabalho por aqui, só que nunca faça isso, tá? Eu até mostrei no vídeo anterior, eu nunca trabalho do lado da cama, porque senão você acaba dormindo demais E aqui em casa eu tenho esse quarto vazio, que tá cheio de bagunça E eu vou transformar isso aqui no meu escritório Pra fazer isso, eu comprei essa mesa aqui, ó, Genius Desk Já viram aquela mesa aqui? Tem um motorzinho e ela levanta e tal Vamos organizar isso daqui pra vocês, enfim, verem como que eu vou trabalhar daqui Deixar um ambiente legal, né? Caraca, mesa pesada Preciso meter o shape logo Construir um escritório muito legal em casa, era algo que eu sempre quis fazer E agora eu tô dando uma arrumada melhor aqui no meu apartamento Vou colocar umas mesas aqui, inclusive Tá uma bagunça, meu Deus Daqui a pouco vai ficar perfeito o apartamento e tal Isso é uma coisa que eu sempre quis fazer Só que, enfim, as coisas foram acontecendo, a gente tem o escritório ali e eu nunca fiz Agora chegou a hora Ah, ah, vamos fazer aqui É porque um amigo meu morava comigo, então ele dividia, né? Esse quarto era dele E aí ele saiu e ficou vazio Agora teremos alguma coisa pra fazer com ele Eu sempre quis essa mesa Porque ela tem uma diferenciação muito grande Tropa do shape de grilo Comenta aí Tá difícil, cara, ser fraco Então eu sempre quis essa mesa por conta da diferenciação dela de levantar, né? Então como eu trabalho muito tempo no computador Não é que eu que sou fraco, tá? É a faca que não presta Como eu trabalho muito tempo no computador Ter a opção de levantar e ficar em pé ali é uma coisa que me agrada E essa mesa já era algo que eu queria há muito tempo Nossa, coloquei do lado ao contrário Tem algumas empresas no mercado Tem alguns diferenciais que a gente bate o olho e lembra, né? Quando fala de mesa inteligente Eu, pelo menos, eu sempre lembrava do pessoal da Genes E isso é uma coisa que eu quero ter muito forte na Ombrelone Eu quero que quem veja o nome Ombrelone Saiba que é uma plataforma de pagamentos muito confiável E que vende coisa boa, sabe? Eu quero ter esse selo de qualidade Inclusive, muitos de vocês me perguntaram nos outros vídeos, né? Dessa série Ian, já que você ganhava muito dinheiro com o marketing digital E ainda ganha, né? Por que que você foi se meter em criar uma plataforma, a Ombrelone Sendo que você tem muitos concorrentes muito bons e muito grandes? O problema é que eu sou teimoso E eu não gosto de ficar além do manual Pra montar as coisas Mas vai ficar legal Aí aqui eu vou colocar um puff Eu vou pintar essa parede, tá manchado Vou colocar prova de som pra gente gravar os vídeos aqui Vai ficar legal Não deu, vamos pro manual Forma mais inteligente Sem ficar enrolando Depois eu monto, a mesa cai Galera, tive que parar aqui a construção da minha mesa Porque eu juro pra você que não foi combinado O meu sócio, que é programador Acabou de falar o seguinte Ian, entra no Discord agora Porque eu tenho uma novidade da plataforma Da Ombrelone Vamos ver aqui o que ele tem pra mostrar pra gente Bora lá Gente, esse é o Cleiton Meu sócio Na Ombrelone Que é programador Olha a cara dele de nerd De programação O que você tem de novidade pra gente? Fala aí Agora nós queremos soltar nos temas O QIC Então já tá pronto pra criar a primeira conta da história Da Ombrelone E a primeira conta vai ser nossa Olha a conta Galera, pra quem não sabe O QIC é aquela prova de vida, sabe? Um dos pilares fundamentais aqui na Ombrelone É a segurança E nós queremos que a nossa plataforma Seja referência em segurança Em venda de produtos bons Produtos que realmente ajudam as pessoas e tal E a gente, antes de lançar a plataforma Nós colocamos essa tecnologia de QIC Pra garantir que quem estiver vendendo na Ombrelone Não é golpista Não é fraudulento Não é uma conta laranja e tudo mais Então é aquela prova de vida Que a pessoa ao fazer o cadastro, né? Tem que, enfim Filmar o rosto assim, sabe? Sorrir, virar a câmera Então o Cleiton acabou de falar que tá pronto Vamos ver aqui então como que tá Vamos validar isso aqui Pra criar a primeira conta da Ombrelone Ó, você que tá vendo o vídeo aqui no YouTube Nem adianta você entrar, tá? Ainda não tá disponível pra vocês É algo interno que a gente tá testando E aí assim que estiver realmente pronto Pra todo mundo Eu vou mostrar E pra dar continuidade aqui Eu tive que colocar meu fundo aqui, né? No Google Meet de Ombrelone Pra dar uma visualizada melhor Então, pessoal Quando a Ombrelone estiver no ar Pra vocês fazerem a conta de vocês Assim que vocês fizerem o primeiro cadastro Você vai vir pra essa aba aqui de identidade Onde você vai colocar, né? Os dados da tua empresa e tudo mais Ao fazer esses dados aqui A gente vai ser direcionado pro QIC Deixa eu preencher isso aqui e eu já volto Vamos lá Já coloquei os dados da empresa Então vamos iniciar a verificação Da primeira empresa da história Da Ombrelone Vamos ver se quer Esse QIC aqui Então olha só, pessoal Realmente como a segurança é uma coisa muito importante pra gente Pro teu cadastro ficar pronto Então eu clico aqui em iniciar a verificação Então aqui eu tenho que colocar o meu documento Eu vou colocar a minha CNH, vai? Que é mais fácil Aí aqui já tem o... Na webcam, né? Pra eu colocar os meus dados Geralmente essa validação é feita pelo celular, né? Então como a gente tá testando aqui Eu vou fazer pela minha webcam Eu vou colocar o documento aqui na webcam Ali depois de ter enviado os documentos Você vai pedir uma selfie, né? E aqui Se você fizer pelo computador Ele vai abrir na webcam Se ele fizer pelo celular Já vai abrir ali, né? Então deixa eu me posicionar aqui Opa É difícil filmar e fazer Vamos lá Mais pertinho Aí Enviando a selfie Segurança em primeiro lugar Peguei aqui dar reforço pro Ian Peguei de surpresa Porque o cara me convida pra jantar aqui na casa Tá uma bagunça Não tem nem mesmo Eu não sei se ele vai conseguir esse manualzinho, hein? Cara Tô batendo cabeça aqui Acho que aqui o pessoal vai se bater, hein? Tô batendo cabeça aqui Essa mesa é pro Wi-Fi? Não, essa daqui não tem Wi-Fi, não Mas ela tem regulagem automática Isso aí os médicos não recomendam trabalhar assim, né? Nessa questão Como? Na postura? Ergonômica aí Tudo errado O importante é o que essa mesa vai produzir futuramente É, aqui vai sair a melhor plataforma do Brasil Ombrelone Bora pedir uma pizzazinha? Pizzazinha Tô morrendo de fome O cara chama pra cá pra não trabalhar Dez horas da noite, cara Mó 8h53 da noite De uma sexta-feira, gente Tô vendo como é que o cara tá empenhado em fazer isso Tá empenhado, né? Essa mesa é pra trabalhar de pé também Gente, agora o Ian não sai mais do quarto Ele só vai ficar aqui o dia inteiro trabalhando Se não bastasse isso, tem a louça pra lavar ali depois, né? Também Mesa concluída Olha só Essa é a versão mais básica, né? Da Genius Desk Mas Deu certo Legal que ela aumenta bastante Então isso aqui vai ser ótimo pro escritório Agora é terminar essa bagunça Só que tem um por aí, pessoal Ficaram Dois parafusos aqui, ó Aí eu não sei se eles mandaram a mais Ou se a mesa vai cair em algum momento Escritório concluído Concluído assim, né? A mesa Essa parte aqui eu coloquei um puff Mas tá suja Aqui eu vou pintar Vou colocar uns quadros Tentar os equipamentos de gravação Mas ficou bom Olha isso Você vê aqui, ó Isso aqui pra quem fica muito tempo Sentado é maravilhoso Enfim Gostei Então agora que eu me assentei aqui Pelo menos de forma Não 100% ainda Mas bem definitiva Aqui no meu escritório novo Aqui em casa Eu quero conversar com vocês Sobre o que muita gente me perguntou Desde lá do primeiro episódio Que foi o seguinte Por que que de fato Você tá criando a Umbrelone Nessa plataforma de pagamento Sendo que existem vários outros concorrentes Sendo bem honesto com vocês Eu tô criando a Umbrelone Primeiramente por mim E por que que eu falo isso? Não é pra ser egoísta Como eu sou um empresário Eu olho muito os números E analisando os números da minha empresa Eu notei isso daqui Olha esse print aqui Tá vendo essa coluna? Esse é o valor que eu gastei Apenas esse ano Com taxas Pra outras plataformas Sendo que Muitas das coisas Que eu gostaria Que tivessem Em algumas plataformas Não tinham Então eu pensei Cara, olha o tanto de dinheiro Que eu tô gastando Eu tô quase que literalmente Rasgando dinheiro Dando dinheiro pra outra pessoa Sendo que eu poderia pegar esse investimento Esse valor alto E investir na minha própria plataforma E ter tudo que eu gostaria que tivesse em uma plataforma Obviamente o projeto é tão bom Que por eu estar fazendo isso Em primeiro momento Por mim Por conta da minha empresa Eu consigo expandir isso Pra vocês E automaticamente Trazer todos esses benefícios Pra vocês também E o melhor Isso que eu acho Que é muito legal Porque eu acredito muito Naquele empreendedorismo Onde todo mundo ganha Se só eu tô ganhando E você não Não é legal Se só você tá ganhando E eu não Não é legal Não é duradouro Mas se eu ganho E você ganha Também é duradouro E esse modelo de negócio Eu gostei muito Porque ao ter Uma plataforma igual a essa E eu me posicionar Aqui na internet Te ensinando a vender Eu só vou ganhar Se você vender Por quê? Porque a minha plataforma Ganha dinheiro como? No processamento Ali de pagamentos A gente ganha uma taxa Sobre a tua venda Então É muito do meu interesse Que você também Prospere Entendeu? Por isso que eu acho Genial isso E por isso que eu tô Produzindo conteúdo aqui Porque além de me beneficiar Obviamente Além da minha empresa De cursos Parar de ficar dando taxas Pra outras empresas Eu De certa forma Vou te ajudar Pra que realmente A gente se una Pra que eu possa te ajudar De fato Não igual essa Gurusada Que tem aí Que fica ostentando o carro Não sei o que Só pra te vender um curso Que se você tiver resultado Ele não tá nem aí Se você não tiver também Ele não tá nem aí Porque no final das contas Ele só vai querer Ter dinheiro ali Já nesse caso não Eu realmente quero te ajudar Aqui no meu canal De graça Porque você crescendo E você vende Na ombrelona Obviamente né Eu também vou Me beneficiar Então eu acredito Que a gente tem que olhar O empreendedorismo Dessa forma Algo de benefício Mútuo Que obviamente No final das contas Tem que ter lucro Senão como que eu vou Pagar os programadores E tudo mais Inclusive essa é uma dúvida Que muita gente me mandou Ian como que você tá abrindo Uma empresa de processamento De pagamentos Uma empresa super tecnológica Sendo que você não sabe Programar Bom pessoal Obviamente né Eu não tô sozinho Nesse projeto Eu tenho pessoas muito boas Me ajudando O meu sócio Ele é programador Como vocês já viram aqui Né No vídeo Ele é um programador sênior Então a gente tem Outros funcionários também Que são programadores Sênior Enfim Então a gente tem uma equipe Grande por trás Por isso que lá no primeiro episódio Eu te mostrei Que é caro Entendeu Então tá tudo sob controle Eu sou aqui a parte do marketing Tá Eu e você A gente vai conversar aqui Deixa que Eles ficam lá programando E fazendo aquelas coisas De código e tudo mais Apesar de que Depois que eu comecei A trabalhar né Com a umbrelone e tudo mais Eu aprendi muita coisa Sobre programação Não necessariamente O código ali Mas muita coisa Da lógica né Então isso tá sendo bacana Demais Até pra aprendizado próprio né Só que como aqui É um empreendedorismo De verdade E eu vou mostrar pra vocês Na prática Tudo que tá acontecendo Vocês lembram que no início Do vídeo eu tava Arrumando ali com o Clayton A questão de identidade Só que olha só Tá dando algum erro ainda Não tá 100% A partir do QIC A gente tá trabalhando Pra arrumar isso Pra que vocês consigam Fazer o cadastro certinho E é por conta disso Que a plataforma Ainda não tá no ar E é normal isso Esses bugs acontecem É completamente normal Porque daí a gente Vai avançando Por exemplo A gente faz uma coisinha Resolve Aí a outra dá bug Aí a gente tem que arrumar Tal, tal, tal Até realmente A gente tá com a plataforma Perfeita pra lançar pra vocês A gente só vai lançar Pro público Pra todo mundo Quando tiver perfeita Por quê? Porque eu sei Que os meus concorrentes São muito bons Se eu lanço algo Que não tá perfeito Automaticamente Eu queimo O nome da minha empresa E não é legal, né? Então tudo isso É de forma estratégica Como eu disse Eu vou mostrar pra vocês As coisas que dão certo E as coisas que não dão certo O QIC foi algo Que hoje No dia 4 de outubro Ainda não está 100% Na verdade Ele até Tá funcionando Só não Tão liso Igual a gente queria, né? Então a gente sentou aqui Pra dar uma ajeitada Só que isso Amanhã Depois de amanhã Tá pronto Justamente porque A gente tem muita Muita equipe E tudo mais Mas tá legal Só preciso deixar Esse quarto aqui melhor, né? Ali tem uns Guardar roupa antigo Tudo velho e tal Quero fazer algumas coisas Da ombrelone Enfim Dei muito Pau em quebrar, galera É muito legal Tô gostando muito aqui Do resultado desses vídeos Então qual que é O aprendizado desse vídeo, tá? Independentemente De qual seja O teu sonho Por mais que ele seja muito grande Por mais que tenha Um concorrente pra caramba Por mais que você ache Que não tem mais espaço Tem sim Só que você precisa Se associar De pessoas capacitadas Se eu quisesse Abrir essa plataforma Só Enfim Eu fazendo tudo sozinho Não ia conseguir Jamais Então eu me associei A pessoas incríveis Pessoas capacitadas E hoje A plataforma Tá sendo desenvolvida Vou falar pra você Que é estressante É Porque A gente trabalha O trabalho é Quando dá o clique Ali pra publicar Aí dá os books Aí volta tudo De novo Mas faz parte do jogo Galera Esse foi mais um episódio Mais eu mostrando aqui Como eu tô arrumando As coisas aqui em casa Pra gente trabalhar E tal Eu tô gostando muito Desses vídeos Queria que vocês Comentassem aqui também O que mais vocês querem ver Coisas aqui Por dentro mesmo Da plataforma De organização E tal Eu sei que ainda tem Algumas coisas Que a gente não pode mostrar Tem algumas coisas Que ainda não estão prontas Mas quero realmente Ser muito transparente Com vocês Sempre E isso tá sendo legal Não se esquece De me seguir Lá no Instagram Arroba Ian Carso Porque lá Eu tô colocando Muito conteúdo Complementar Beleza E já aproveitando Já que vocês estão aqui Segue também O Instagram Da Ombrelone Arroba Ombrelonebr Fechou? Que já já tem conteúdo Lá também Até o próximo vídeo Valeu Tchau Obrigado.